Lança a tua rede outra vez Se você pensar É a sétima volta E o mundo cai Um, dois, três, quatro, cinco, seis O sétimo mergulho, o segundo meu jornais Vou te levantar Faz cinzas pro chão No mesmo lugar Viradis Faz cinzas pro chão No mesmo lugar Meu reino é divindade Eu vou pensar É na última hora E nunca 1, 2, 3, 4, 5, 6 No 7, no mergulho, 5, 4, 5, 6 Deixa eu levantar Deixa eu levantar As cinzas pro chão No mesmo lugar Ah, 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 ah Meu reino é divindade O meu reino é divindade O meu reino é divindade